E aí, hein, Thaís, o que você acha? Qual é a sua aposta agora em relação ao que Agrippino pensa, ao que Agrippino vai fazer, qual é a decisão que ele vai tomar? Você acha que está mais fácil realmente ele seguir nessa direção com o Fábio Dantas? Boa tarde, Micarla, boa tarde, Gustavo, boa tarde a vocês que nos acompanham. Micarla, finalmente o presidente do partido, o ex-senador Zé Agrippino Maia, vai falar pelo partido, porque até então estava aquela coisa que decida a nominata, o presidente do partido, o maior partido, eu não estava conseguindo entender como o presidente do maior partido, o partido que tem o maior fundo eleitoral, estava simplesmente delegando a decisão a alguns candidatos, alguns muito próximos deles, outros que só chegaram ali, Micarla, porque sabia que era mais fácil de se eleger, porque era um partido que tinha mais dinheiro. Então, o presidente Agrippino estava um presidente sem poder, e agora eu acho que o que aconteceu foi uma unanimidade da nominata, transferir esse poder que estava para a nominata ao real presidente do partido. O partido, aquela questão, eu não acredito numa coligação do União Brasil com o PL, Rogério está fora dessa história, e se Rogério está fora, Fábio poderia estar fora também, porque Fábio já disse que onde Rogério não estiver, ele também não está, e onde Rogério está, ele tem que estar. Então, eu não sei até onde vai isso. Quando Agrippino disse lá atrás que Ivan Júnior, que é hoje o nome mais cotado para ser o vice, não queria de jeito nenhum, na realidade parece que quem não queria era Agrippino. Então, o nome de Ivan Júnior, que estava muito forte hoje, não é mais tão forte assim. Aí os outros nomes, quem são? Leonardo Rego já disse que não vai, porque há um compromisso dentro da nominata, de que os nove, ninguém pode desistir porque atrapalha o compromisso do outro, atrapalha a candidatura do outro. E ele disse que já está com a candidatura dele adiantada, não vai ser vice. Fernanda Costa, mulher de tumba, também não pode ser. Ela pode até reverter a inelegibilidade dela, mas ela é filiada ao PSDB, que não vai se coligar com o Solidariedade de Fábio Dantas. Fernanda está fora também. Então, o nome que pode contar e pode compor essa chapa, hoje pode ser o do deputado Jacó Jacome, que não é do União Brasil, é do PSB, PSD. Ontem ele lançou a pré-candidatura dele a deputado federal, mas eu falei com ele e ele já disse que está aberto a conversar com a candidatura de Fábio Dantas, se for interesse da candidatura de Fábio Dantas. Então, Micarla, qual vai ser o futuro do União Brasil? Não vai coligar com o PL, não sei se vai coligar com o Solidariedade, mas se coligar, será só com o Solidariedade, só para governo, ou então com o PSB de Rafael Mota, só para Senado, ou só para governo, ou só para Senado. Com o PL, Rogério Marinho pode ter certeza que não coligará. Então, suspense em relação a que decisão a Gripino vai tomar. Continua agora. Total. Super. Tchau.